Queridos amigos, companheiros, aqui presentes e aqueles também que nos assistem, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. Aqui estamos mais uma vez para apresentar o nosso estudo de domingo. E hoje temos aqui a nossa companheira, amiga, colaboradora da nossa instituição há muitos anos, quase da fundação da nossa instituição, que é a Enir Satellar de Petrópolis, né? Que sempre convidada, ela sempre veio à nossa instituição e agora, devido a essa situação de impedimento, né? De todos nós, mas ela estará aqui conosco hoje, para fazer o estudo desta manhã para todos nós. Então, todos aqueles que estão sintonizados conosco, nós vamos inicialmente ler uma página da obra de Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. Então, em seguida, faremos a nossa prece inicial e, assim, passando a palavra à nossa companheira Emílio. Então, a mensagem de hoje para a nossa reflexão inicial e a mensagem é de número 115. Prante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem. Segundo as possibilidades do terreno, aguarde o tempo, mas, por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor, por onde quer que você passe. Assim, meus irmãos, convoco a todos, nesse instante, a elevar nossos pensamentos. A Jesus, ao amigo Rabi da Galiléia. Principalmente nesses momentos de provações que todos nós, nesse planeta, ainda dê expiações e provas. É em transição, mas que é o momento de reflexões, de resgates e também de testemunho de nossa fé, de nossa perseverança no trabalho no bem. Mais uma vez, contando com a presença, sempre, desses mentores amigos, espirituais, em que a nossa companheira amiga, com certeza, será também inspirada para o estudo que fará, nesta manhã, para todos nós. Assim, com as bênçãos de Jesus, desses amigos espirituais, vamos dar iniciado o nosso estudo, a nossa palestra, desse domingo de manhã. Graças a Deus. E assim, nós vamos passar a palavra à nossa irmã querida, Eni. Obrigada, gente. Um bom dia para todos. A nossa conversa dessa manhã, ela tem como tema a cegueira espiritual, que nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Nós vamos ler a passagem, uma passagem muito interessante, na qual nós vamos fazer algumas reflexões em alguns ângulos, em alguns sentidos. Diz assim a passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. E chegou a Bethsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou-lhe, e atordou-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-lhe para a sua casa, dizendo, Nem entres na aldeia, nem os diga a ninguém. Muito bem. Vamos fazer algumas reflexões em cima dessa passagem, Mas, dois assuntos, com certeza, poderão ser trabalhados e estudados, ou refletidos por nós essa manhã. Uma é a ação fluídica na cura desse irmão. E o outro é o aspecto moral que envolveu todo esse processo de cura. Então, num primeiro momento, a gente vai focar na ação fluídica desse processo de cura espiritual. E num segundo momento, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre os aspectos morais. Vamos lá. Para nós falarmos sobre a ação fluídica nesse processo de cura desse cego de Bethsaida, nós vamos utilizar a obra da codificação, a Gênesis, de Allan Kardec, o capítulo 15, no item exatamente item 11, onde Kardec vai começar a dar a explicação para todos nós como se operam as curas espirituais. Então, diz lá assim Kardec para nós. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações. Doutras, basta uma só. Então, nós vamos ver nesse instante aqui como é que se operou esse processo. Ali, o Kardec, ele está falando como é que se processou a ação fluídica, como é que a corrente fluídica saiu das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e foi até o cego de Bethsaida na direção dos olhos para lhe curar desta cegueira. Uma cegueira que nós não temos notícia se foi uma cegueira de nascença, se foi uma cegueira que ele contraiu depois, mas enfim, não importa. Então Kardec, ele dá uma explicação para a gente, inicialmente, uma explicação física que existe como se fosse uma bomba calcante e uma bomba aspirante. E aí, talvez, a primeira pergunta que vocês estejam fazendo aí é o que é bomba calcante e o que é bomba aspirante, né? Porque foi o recurso físico que Kardec se utilizou naquela época para poder explicar para a gente como é que ocorreu todo esse processo de cura. Uma bomba calcante que é aquelas bombas para a gente imaginar a bomba de água uma bomba calcante é aquela que empurra empurra o líquido ou o fluido para fora, numa direção qualquer. E uma bomba aspirante ela faz exatamente o contrário ela puxa o líquido na direção dela mesmo para ela, na direção dela. Então ele diz que a ação dos fluidos ela tem essa direção é uma bomba que empurra quer dizer, naquele instante saiu os fluidos da mão de Nosso Senhor Jesus Cristo empurrou os seus fluidos na direção do cego de Bethsaida e ao mesmo tempo o cego de Bethsaida o que ele fez? Ele aspirou esse fluxo de energias recebidas. Mas Allan Kardec ele nos informa ali naquele momento em Agênesis que nem sempre é necessária ação simultânea dos dois lados ou seja, não é necessário que aquele que esteja recebendo propriamente vá ter a intenção de aspirar ou de contrair ou aquele que está dando muitas vezes nem sabe que está produzindo como foi o caso da mulher hemorroíza que Jesus estava apenas na multidão e ele de repente sente tocar em suas vestes e pergunta quem é que o tocou. Nesse caso Jesus nem estava tendo a intenção a intenção foi toda dela a fé foi tão grande que ela conseguiu absorver os fluidos de Nosso Senhor Jesus Cristo sem que Nosso Senhor Jesus Cristo estivesse com a intenção de direcionar estes fluidos para ela. E aí a gente vai seguir dentro desse processo hoje num linguajar mais do século XXI nós poderíamos dizer que é sempre assim os fluidos eles caminham de um potencial energético maior para um potencial energético menor. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra é um espírito puro um espírito crístico então é claro que o potencial energético de Nosso Senhor Jesus Cristo é imensurável para nós a gente não consegue entender não consegue mensurar não consegue nada porque ele está muito acima da nossa evolução da nossa capacidade de entendimento com profundidade a gente apenas guarda uma noção do que é a evolução de Nosso Senhor Jesus Cristo então é claro que Nosso Senhor Jesus Cristo ele tem um potencial energético tão grande que ele é uma verdadeira doação constante porque ele está sempre doando em todas as partes mas nesse caso aqui ele é continua sendo um potencial energético maior que está caminhando na direção de um potencial energético menor que neste caso é o cego de Bethsaida então ele sabe que ele tem uma capacidade imensa de curar é claro se aquela criatura ela estiver dentro dos seus processos de merecimento nós também sabemos sobre isso a cura se dá dentro das leis de Deus e não fora das leis de Deus nós sabemos que milagre para a gente para a doutrina dos espíritos ela tem uma conotação diferente das outras correntes filosóficas religiosas porque para nós o milagre ele não representa uma derrogação das leis de Deus mas sim os milagres eles são eles fazem parte das leis de Deus eles estão dentro das leis de Deus nós é que em algum momento da humanidade chamamos de milagres tudo aquilo que nós não conseguimos compreender então por nós não conseguirmos compreender a gente denominou de milagres hoje nós sabemos que esses processos de curas eles estão inseridos dentro das leis de Deus seguindo ainda dentro de um raciocínio da literatura da obra básica Kardec num capítulo anterior do livro A Gênese capítulo 14 que é um capítulo totalmente voltado que vai falar para a ação dos fluidos que vai falar muito do fluido cósmico universal que é um capítulo de suma importância para todos nós estudarmos para nós podermos entender ele lá falando de cura ele diz assim a cura ela se opera mediante a substituição de uma molécula malsã pela molécula sã e continua assim o poder curativo estará pois na razão direta da pureza da substância inoculada mas depende também da energia da vontade que quanto maior for tanto mais abundante emissão de fluidos provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura seja homem ou espírito os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas muito bem durante um largo período dos meus estudos eu confesso que quando a primeira vez eu comecei a estudar a Gênese e eu li ali que sobre a cura ela se opera mediante a substituição de uma molécula sã por uma substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã eu fiquei pensando gente como se opera essa coisa como é que se opera essa substituição essa substituição e aí a gente vai estudando vai estudando vai se aprofundando e só depois que a gente lê muito que a gente vê que a resposta está no próprio livro a Gênese que não está em outro lugar mas às vezes a gente não se detém a gente já sabe da ação da corrente fluídica que é claro que nosso Senhor Jesus Cristo ele tinha sempre a vontade de auxiliar de amar de amparar a todos aqueles que estavam ao nosso lar então é claro que a ação dos fluidos dele eram poderosas e claro que tinha um poder de penetração inenarrável para nós mas eu ficava ainda dentro daquela questão como é que se dava essa substituição dessa molécula malsã por uma molécula que estava totalmente íntegra boa salutar em condições e aí que a gente vai no próprio livro a Gênese no próprio capítulo de número 14 que vai estar falando sobre as qualidades dos fluidos especificamente no item de número 21 que fala assim olha que interessante os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas os dissemelhantes eles se repelem a incompatibilidade entre os bons e os maus como entre o óleo e a água então a resposta estava ali o tempo todo eu tinha que pensar ou a gente tem que pensar na ação magnética então vamos pensar no magnetismo nosso mineral que é fácil para a gente compreender quando a gente pensa no ímã no ímã que a gente tem na geladeira se a gente pegar dois ímãs e colocar eles aqui no nosso caso o magnetismo mineral nós colocarmos a mesma polaridade um com a mesma polaridade que o outro quando a gente tenta aproximar existe uma força de repulsão que não deixa a gente aproximar que fica expulsando que fica levando para lá isso no nosso magnetismo mineral que a atração se dá entre moléculas entre polaridades diferentes mas no caso aqui da ação dos fluidos o Kardec está nos informando as obras estão nos informando que os fluidos combinam pelas suas semelhanças ou seja o positivo se combina com o positivo então positivo com positivo para o plano espiritual para a ação magnética do fluido espiritual ele vai o que? se combinar vai se casar vai se atrair mas se os fluidos forem diferentes por exemplo de um lado eu tiver um positivo e do outro eu tiver um negativo o que vai acontecer? vai haver a repulsão vai expulsar então a gente começa a entender que foi dessa forma que foi feita a ação a corrente fluídica que saia de nosso senhor Jesus Cristo era uma ação fluídica tão positiva tão positiva tão salutar tão bem fazeja que quando aquela corrente penetrou no organismo do cego do cego do cego do cego do cego o que que ele fez? ele fez uma substituição das moléculas que estavam ali naquele instante as moléculas que estavam enfermas no globo ocular desse cego seja lá onde fosse o que que fez? quando aquela ação fluídica vigorosa penetrou os olhos do cego do cego do cego do cego expulsou através da força de repulsão na física expulsou para longe para fora toda aquela molécula malsã ou digamos desintegrou porque a gente não teve ali como ver a molécula saindo e foi pra lá e foi pra cá mas enfim expulsou aquela molécula então este foi o mecanismo o processo material de cura do cego de Bethsaida no entendimento que é o que a gente vai entrar agora em seguida depois dessa explicação que eu espero que tenha se tornado clara para todos vocês nós vamos falar dos processos dos aspectos morais desse processo de cura porque se de um lado houve a ação fluídica de nosso senhor Jesus Cristo nós sabemos também que Jesus não curou todas as pessoas ele não deixou de curar não porque ele não tivesse competência capacidade para isso ele tem ele é um espírito puro ele é um dos governadores do planeta terra ele é um espírito crístico como está na revista espírita então nós sabemos que é claro que ele tem toda essa capacidade de processar a cura mas nós sabemos que a cura ela só pode ser processada no momento certo no momento no momento em que estivermos preparados tivermos méritos para tal porque senão Jesus estaria derrogando as leis de Deus porque nós só podemos evoluir pelos nossos próprios trabalhos ou seja nós só podemos grandear a cura através de méritos nós temos que estar preparados para o processo de cura se ainda existir dentro de nós uma necessidade ainda expiatória Jesus não pode derrogar as leis de Deus então nós precisamos compreender que os processos de cura eles se operam quando realmente eles podem se dar quando eles estão em ressonância em consonância de acordo com as leis divinas com as leis do nosso pai maior então é claro que se Jesus ele naquele instante ele fez a imposição das mãos nos olhos daquele cego de Bethsaida é porque ele sabia que de alguma maneira aquele cego já estava preparado para aquele processo de cura mas vamos seguindo amigos porque existem algumas informações que são importantes agora para nós trabalharmos com as questões do processo da cura mas direcionados às questões morais que é isso que nos interessa verdadeiramente porque entender os processos materiais foi até fácil a gente recorreu a gênese e a explicação estava bem clara estava lá para todos nós compreendermos é física basta uma pequena noção de física e a gente então entende o processo da cura mas a gente quer entender a cura real a cura real é a cura que vem do espírito muito bem este cego morava numa localidade chamada Bethsaida Bethsaida ele fica às margens do mar da galiléia mar da galiléia que vocês às vezes vão encontrar no novo testamento como também mar de tiberias lago de genesaré é tudo a mesma coisa são sinônimos mas vai depender da região onde você está ele recebe um nome diferenciado e que na verdade para aqueles que não sabem também não é mar na verdade o mar da galiléia é um lago é onde o rio jordão deságua e faz um volume maior de águas essa localidade então é denominada mar da galiléia por ser muito extenso por ser muito grande mas na verdade é um lago é águas doces não são águas salgadas ele é formado pelas águas do rio jordão num ponto onde as águas do rio jordão ela transborda ela enche ali aquela região ela deságua ali naquela região e forma um grandioso lago nós sabemos que o rio jordão ele corta toda a palestina de norte a sul então Bet Saida ele fica nas margens nas margens do do mar da galiléia é uma pequena aldeia uma pequena aldeia isso que eu quero que vocês aí não se esqueçam é uma pequena aldeia Bet Saida significa casa da pesca aliás toda a galiléia vive na sua grande maioria naquela época de jesus da questão da pesca do comércio da pesca então Bet Saida significa casa da pesca e é uma pequena aldeia quero que vocês gravem isso aí sublinhe isso aí na mente de vocês uma pequena aldeia nós vamos saber também por informações dos evangelhos que pedro o andré e filipe discípulos de nosso senhor jesus cristo eles são originários desta cidade e foi também em Bet Saida que jesus fez um discurso que ele proferiu contra as três cidades que ficavam ali naquelas cercanias Bet Saida corazim magdalas todas elas na galiléia que ele proferiu um discurso que este povo esta localidade se recusaram a crer em seus milagres olha que interessante e no entanto jesus opera milagres nessas regiões olha que interessante nós temos que entender que nada é por um acaso vamos seguindo então jesus uns minutos antes de jesus ir para Bet Saida jesus estava na região da galiléia e o mestre minutos antes na região ali da galiléia ele havia realizado a segunda multiplicação dos peixes e dos pães alimentando uma multidão diz lá os evangelhos de quase quatro mil homens que espero que um dia a gente tenha oportunidade de falar dessa passagem também porque essa passagem um dos seus ensinamentos é mostrar para todos nós a lição da saciedade será que nós conseguimos nos saciar com aquilo que nós temos como anda a nossa saciedade neste tempo de pandemia vale uma reflexão para todos nós então jesus estava ali na região da galiléia e logo que ele faz então a multiplicação dos pães e dos peixes eles se retiram da região onde ele estava ele entra num barco que fica tudo ali por próximo e vai na direção de magdala onde os fariseus pedem a nosso senhor jesus cristo um sinal dos céus novamente nos deixando uma lição nós e a nossa pouca fé sempre precisando de um sinal miraculoso de alguma coisa para nós termos fé nós esquecemos de que a fé ela tem que estar dentro do nosso coração e que ao nosso redor nós sempre temos muitos sinais de fé sempre temos muitos sinais da presença da divindade em nossa vida mas muitas vezes nós somos mais cegos do que o cego de Bethsaida e depois então que o mestre passa por Magdala onde então os fariseus lhe pediram o sinal do céu ele novamente ele entra no barco e ele vai se dirigir para Bethsaida que fica às margens nordeste do lago de Genezaré que vocês já viram que é um lago mar da galiléia o mar de tiberias é tudo a mesma coisa que na verdade é um lago um grande lago e durante essa travessia que ele vai fazer para Bethsaida ele faz inicialmente enquanto ele está fazendo a travessia uma recomendação aos seus discípulos ele recomenda aos seus discípulos para que se afastassem da doutrina dos fariseus que a gente sabe que era uma doutrina toda permeada de estratégemas e de hipocrisias então Jesus faz um alerta e que com certeza não é por um acaso porque precisamos com certeza e com bastante atenção nos afastarmos daquilo que enfraquecem a nossa fé daquilo que promove dentro de nós distúrbios e desequilíbrios é necessário e é claro que dentro de um processo de reflexão que a gente está vendo que Jesus está andando ali por essas redondezas da galiléia onde ele realmente ele foi desacreditado por aquele povo com certeza nosso Senhor Jesus Cristo não estava andando ali transitando naquela região por um acaso com certeza nosso Senhor Jesus Cristo ele estava buscando arrebanhar as suas ovelhas perdidas as suas ovelhas que se afastaram do seu rebanho isso é uma grande reflexão para todos nós que muitas vezes mais duvidamos de Deus do que outra coisa quantas vezes a nossa fé fica vacilante quantas vezes a gente duvida do poder de Deus a descrença a falta de fé a gente tem que entender que elas podem pôr em risco a nossa encarnação e principalmente neste momento de provação coletiva que nós estamos vivendo ainda agora conversava com o Juarez de vocês o Juarez do SEAC e a gente estava falando que todos esses momentos de dificuldades que hoje a humanidade terrestre está vivendo eles foram falados por nosso Senhor Jesus Cristo no sermão profético que nós podemos encontrar em Mateus capítulo 24 e de número 25 é muito interessante o sermão profético Jesus vai profetizar vai falar o que aconteceria com a humanidade terrestre após a sua partida após o seu desencarne ele vai lá também tratar das questões do mundo de transição do mundo de regeneração então é um sermão muito enriquecido e que foi trabalhado no livro A Gênese de Kardec nos capítulos 16, 17 e 18 então vale a pena a gente pegar Mateus e estudar simultaneamente a Gênese para a gente ter um bom embasamento então a gente sabe que a descrença e a falta de fé pode pôr em risco a nossa encarnação porque ela é sempre um mau sinal de que nós não estamos conseguindo refletir com lucidez sobre o poder amoroso e misericordioso de nosso pai porque muito antes de nós passarmos por provas e expiações o nosso pai já sabe e já está preparando todo um caminho para nós para que nós possamos ser bem sucedidos e passarmos por aquelas provas e expiações e tirarmos nota 10 então o pai está sempre próximo de nós nos amparando e preparando o nosso caminho para nós conseguirmos sermos bem sucedidos bom vamos voltar a passagem e vamos fazer algumas reflexões versículo para o versículo e aí eu peço a vocês a ajuda de vocês para a nossa reflexão porque nós estamos separados só fisicamente mas em pensamentos em coração nós esta manhã nós estamos muito próximos uns dos outros e o que nos aproxima é nosso Senhor Jesus Cristo no versículo número 22 que inicia essa passagem Jesus fala assim chegou a Bethsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse trouxeram-lhe um cego rogaram-lhe que o tocasse dois momentos que eu quero que vocês guardem trouxeram-lhe um cego a reflexão é maravilhosa nesse instante essa passagem ela está mostrando para nós a intercessão o gesto de solidariedade dos amigos para o conosco nos nossos momentos de prova e expiações é bem importante nós compreendermos que intercessão não é intromissão não é desrespeito à vida alheia intercessão é rogar é amparar a favor de respeitando as pessoas e quando a gente pensa em intercessão eu fui buscar lá num capítulo muito interessante para estudarmos essa passagem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é o número 8 intitulado Bem-aventurados que tem puro coração tem lá um trecho de uma comunicação no item 19 de um espírito protetor que diz assim qual é meus amigos esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizas e ele responde é o amor e a caridade ai de nós tem o amor e a caridade foi um gesto de amor e de caridade desses amigos interferindo fazendo a sua intercessão por este amigo que se encontrava nesse instante da sua vida passando por uma séria expiação eles intercederam em nome da caridade na obra ainda de Kardec na questão número 886 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta para a espiritualidade amiga qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus como entendia nosso Senhor Jesus Cristo e a resposta é simples e profunda eles dizem benevolência para o com todos indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas que é o que a gente chama de BIP a sigla a benevolência para com todos ser bom ser bom para as pessoas sem condições porque o nosso amor ainda é muito condicional a gente em geral só ama se a pessoa for assim se a pessoa for assada se ela fizer isso se ela fizer aquilo o nosso amor ainda está muito permeado por condições por condições ergoicas mas ali nessa essa resposta da espiritualidade amiga diz que nós devemos ser bons com todos independente de se as pessoas serão boas ou não conosco mas ser bom pelo prazer que dá pelo prazer imenso que dá em fazer o bem ser indulgente para as quais imperfeições alheias e quantas vezes a gente não é indulgente não tem misericórdia nenhuma com as imperfeições alheias e aí a questão é qual de nós não precisa de indulgência para com as nossas imperfeições porque perfeito nós não somos então todos nós precisamos da indulgência alheia então todos nós deveríamos também proceder de igual maneira sermos indulgentes para com os outros é bem importante esclarecermos nesse instante que indulgência não é conivência conivência a gente está do lado do erro na indulgência a gente está do lado da pessoa mas não dos erros que ela comete e finalmente o perdão das ofensas que a gente sabe que em verdade o perdão das ofensas ele representa tão somente o auto perdão então trouxeram-lhe um cego mostra para nós o valor da nossa intercessão e rogaram-lhe que o tocasse os amigos rogaram a nosso Senhor Jesus Cristo que o tocassem ou seja os amigos podem ser que eles não tenham os nossos amigos o poder de nos curar mas eles têm a capacidade de nos ajudar a encontrarmos o nosso caminho de cura muitas vezes se a gente pudesse a gente curava um amigo curava um irmão curava um pai curava uma mãe pelo amor que nós trazemos dentro de nós mas nós não temos esse poder porque esse poder é de Deus Deus é que sabe quem pode ou não ser curado mas os amigos fizeram justamente isso trouxeram o seu amigo cego e rogaram a Jesus que o tocasse que o curasse que intercedesse nós não podemos mestre curá-lo mas nós estamos trazendo o nosso amigo lhe pedindo lhe suplicando que o Senhor possa aplicar neles os recursos necessários para a sua cura e nós também nós muitos momentos nós não podemos curar ninguém mas nós podemos aplicar um passe nós podemos fazer uma prece nós podemos fazer uma conversa fraterna um plantão fraterno um diálogo fraterno nós podemos amparar às vezes materialmente nós podemos oferecer esclarecimentos espirituais embasados da doutrina dos espíritos nós podemos oferecer o nosso apoio solidário o nosso coração os nossos ouvidos os nossos bons sentimentos ainda que não pudermos curar é importante ressaltar que naquela época de nosso Senhor Jesus Cristo os judeus achavam que toda doença e todo defeito físico que a pessoa apresentava era efeito de um pecado e em função disso nós estamos carregando essa palavra pecado há mais de dois mil anos em cima de nós porque pecado gente é uma palavra que significa não sei se muitos sabem mas a palavra significa errar o alvo então pecado não é uma coisa inexorável eu pequei agora não tem mais jeito não pecar simboliza significa errar o alvo e o que a gente faz quando a gente está fazendo algum algum jogo de acertar o alvo o que a gente faz quando a gente erra a gente tenta de novo e assim deve ser a vida da gente toda vez que nós errarmos nós devemos lembrar que a palavra errar significa errar o alvo então o que a gente deve fazer buscar acertar o alvo de novo quantas vezes quantas vezes for preciso quantas vezes a gente deve na vida todas as vezes que a gente cair na vida a gente deve todas as vezes levantar sacudir a poeira e seguir o caminho assim é a vida nós fomos criados por Deus simples e ignorantes então é claro que nessa trajetória evolutiva ora nós iríamos fazer boas escolhas e ora nós iríamos fazer escolhas ruins mas o que a gente tem que fazer assumir as escolhas ruins e tentar consertá-las quantas vezes for preciso mas o que representa para nós da doutrina dos espíritos os processos de moléstia para nós hoje no século XXI com a doutrina dos espíritos essa doutrina maravilhosa o que ela passa para a gente em relação aos processos de moléstia e aí eu fui recorrer ao nosso querido Emmanuel que nós temos uma eterna dívida de gratidão com esse espírito maravilhoso no seu livro O Consolador na pergunta de número 96 as pessoas fizeram a seguinte pergunta para Emmanuel toda moléstia toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? então querem saber tudo que eu tenho de moléstia do corpo tem uma ascendência espiritual? resposta do nosso querido Emmanuel as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano então as chagas que nós possuímos elas vão se manifestar no nosso corpo físico o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo então ele reforça a questão que o corpo ele apenas vai refletir aquilo que temos nós dentro de nós espíritos imortais a patogenia diz Emmanuel é o conjunto de inferioridade do aparelho psíquico então os nossos processos patológicos eles nada mais nada menos representam que o conjunto de inferioridade que ainda trazemos e lembremos todos nós se nós não somos espíritos puros todos nós ainda trazemos inferioridade a menos que nós já sejamos espíritos puros mas se não nós ainda trazemos um conjunto de inferioridades que precisam ser trabalhadas que precisam ser curadas mas aí Emmanuel mais a frente porque ele não daria uma resposta dessa sem nos mostrar como nós poderíamos alcançar o processo da cura Emmanuel não nos deixaria uma resposta dessa tão séria sem também um bálsamo e aí ele responde é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço então essa resposta veio em conta de tudo que nós falamos agora se a alma que projeta e cria as enfermidades é na alma também é lá na alma que reside todos os recursos medicamentosos para o nosso processo de cura e essa resposta também nos mostra que só quando nós já estamos dentro desse processo de cura que uma ação externa como passe ou como foi o caso da imposição das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo neste cego de Bethsaida é que poderá fazer um efeito porque se nós não estivermos dentro desse processo de cura não adianta a imposição de mãos não adianta passe não adianta água fluidificada que nós não ficaremos sarados por quê? porque as causas da moléstia estão dentro de nós e para nós conseguirmos a nossa cura espiritual nós temos que entrar no processo de autoconhecimento e reforma íntima que é o processo da cura então vamos seguindo no versículo 23 diz assim que Jesus e tomando o cego pela mão foi Jesus e tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou-lhe se via alguma coisa de suma importância o que ele fez? nosso Senhor Jesus Cristo tomou o cego pelas mãos e levou-o para onde? para fora da aldeia dois momentos importantes para a gente agora ficar antenado dois grandes ensinamentos tem nesse versículo um nós podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo ele inicia o processo de cura deste irmão tomando-o pela mão e afastando-o do foco das suas dificuldades do foco das suas dificuldades que é o que nós precisamos fazer ou seja ele leva este homem para fora da aldeia ele leva este homem para fora dos focos das suas dificuldades uma outra questão muito importante aqui o gesto de Jesus pegar na mão desse homem e levá-lo para fora da aldeia ele está nos revelando nos ensinando como deve se fundamentar o trabalho o nosso trabalho de ajuda ao próximo ou para todo aquele que deseja trabalhar na seara de nosso Senhor Jesus Cristo levar esse cego tomá-lo pela mão levá-lo para fora revela o fundamento do trabalho de Jesus que é um trabalho todo voltado para a atenção quando a gente dá a mão e leva a pessoa a gente está mostrando para ela que atenção nesse instante eu quero estar totalmente com você totalmente ligado a você mostra também um processo de empatia de simpatia nesse instante eu estou totalmente voltado para você a ponto de sentir as tuas mazelas dentro de mim para que eu sentindo eu possa te cuidar que é o outro enfoque te dar o verdadeiro cuidado necessário e ao mesmo tempo praticar uma ação eficiente porque eu preciso para para poder te cuidar e a minha ação ser eficiente primeiro tem que te dar atenção primeiro tem que ter a empatia a capacidade de te sentir dentro de mim para sentir as tuas necessidades e saber exatamente como eu vou cuidar como a minha a minha ação vai poder ser verdadeiramente eficiente eficaz naquele momento para te ajudar então naquele instante ainda voltando Jesus dá uma direção àquele homem ele pega pela mão a gente vê os fundamentos da ajuda que a gente ajuda os fundamentos de como nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por processos de dificuldade que é a atenção o processo de empatia o cuidado e a ação eficiente que estão todos voltados para a questão da atenção e da empatia e naquele instante o mesmo gesto dele de dar a mão aquele homem ele vai dar uma direção qual é a direção? ele vai levar esse cego para fora da sua aldeia sabemos que muitas vezes as nossas cegueiras as nossas mazelas as nossas dores elas têm as suas raízes em ações pretéritas em geral que são desencadeadas pela inércia pela indiferença e pelo nosso desinteresse em praticarmos o bem então naquele instante por um ato de suma bondade Jesus afasta aquele homem da aldeia para que ele possa naquele instante passar isso para aquele homem mostrar para aquele homem de alguma maneira que as nossas cegueiras ele está mostrando para aquele homem e para todos nós aqui hoje do século XXI que as nossas cegueiras as nossas doenças elas têm as suas raízes na nossa indiferença na nossa falta de praticar as leis de Deus do nosso afastamento das leis de Deus e todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus sem compreender que estamos fazendo isso ou seja através de um processo de cegueira de desconhecimento nós nos afastamos sem termos essa noção disso de que estamos nos afastando das leis de Deus nós geramos dentro de nós de uma forma inconsciente um processo de culpa e a culpa sempre vai nos levar a um processo de punição e todo processo de culpa e punição são processos que não nos levam a lugar nenhum o que nós precisamos verdadeiramente fazer para nós nos resgatarmos com as leis de Deus com as leis divinas é seguir um processo pedagógico que está lá no livro O Céu e o Inferno que processo pedagógico é esse Enir é composto de três etapas primeira etapa do processo pedagógico arrependimento que é a tomada de consciência nós precisamos tomar consciência de que nós infringimos as leis de Deus mas quando nós estamos muito afastados do nosso pai e de nós mesmos em geral quando a gente derroga as leis de Deus nós somos quais esses cegos aí nós não percebemos que estamos derrogando e aí se instala dentro de nós um processo de culpa e de punição que é altamente improdutivo porque não nos leva ao caminho da reparação não nos leva ao caminho do acerto então a gente tem que chegar o primeiro caminho é o arrependimento tomar essa consciência para tomar essa consciência nós precisamos estar imersos dentro de um dinamismo intitulado autoconhecimento se a gente está longe de nós mesmos nós não vamos perceber que nós infringimos as leis de Deus até porque as leis de Deus estão escritas aonde? na nossa consciência então o caminho é sempre para dentro então o caminho é sempre estar olhando para dentro de nós mesmos então o primeiro processo pedagógico é o arrependimento é a tomada da consciência o segundo processo pedagógico é a expiação e o terceiro processo pedagógico é a reparação e Jesus então ele justamente ele dá uma nova direção para esse homem mostrando tudo isso a ele como Enir? como? ele leva este homem para fora da aldeia a aldeia aqui é um simbolismo ela representa os nossos processos mentais a nossa realidade espiritual o nosso processo mental a nossa realidade espiritual então ele afasta a gente de todo aquele processo espiritual de todos aqueles nossos conceitos mentais em relação à vida ele porque ele mostra para a gente que todos nós estamos conectados uns com os outros e é claro que a gente não nasce numa aldeia não nasce numa família por um acaso estamos todos conectados por um processo de reparação de resgate em comum então Jesus afasta aquele homem além de tudo isso mostrando que é necessário dar uma nova diretriz abrir os seus horizontes para que ele possa enxergar outras coisas que quando a gente está muito mergulhado dentro de um processo a gente fica cego quando a gente está muito mergulhado é como se a gente tivesse esse livro aqui assim na nossa cara a gente não consegue a gente vê borrado que tem algumas coisas borradas mas quando a gente se afasta um pouquinho a gente consegue ver as letras e consegue com este afastamento ler o texto então o que Jesus faz ele leva aquele homem ele afasta aquele homem de todo aquele reduto onde estava incrustado e reforçando todos aqueles processos de crença deles de negatividade de culpa de punição que como nós vimos para os judeus toda a enfermidade ela era oriunda de pecado e pecado era uma coisa perigosa era uma infração da lei de Deus e que a gente tinha que ser punido então Jesus leva aquele homem para fora da aldeia para que ele se afastasse de todo o sentimento naquele instante se afastasse do sentimento de culpa e de punição para que ele pudesse verdadeiramente se beneficiar com a ação fluídica de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos nós quando nosso Senhor Jesus Cristo ele leva esse homem para fora da aldeia ou seja para que ele quebre todos aqueles paradigmas e para que ele saia de todo o processo de culpa e de punição que estava envolvido dentro dele ele ali mostra para nós o real processo de cura porque a cura real gente não é a cura corporal é a culpa do espírito porque não adianta a gente curar o corpo físico se o espírito se nós como espíritos não estamos curados não estamos lúcidos dessa desse processo nós vamos voltar a enfermar novamente então quando Jesus tira aquele homem daquela daquela região daquela aldeia ele afasta aquele homem também de toda a influência negativa de todas aquelas crenças mal formadas daquela coletividade que poderiam reforçar os seus processos de culpa e seus processos de punição e aí vai para todos nós agora o que é que está me enfermando o que é que poderá estar me enfermando vou levar vocês a um processo de reflexão o que que eu preciso quebrar qual paradigma que eu preciso quebrar mas vale dizer uma coisa eu estou fazendo uma pergunta para vocês o que é que está me enfermando mas não vale vocês que estão aí dizerem para mim que o que está me enfermando é o outro o outro aquele que convive comigo mas sim ver o que no outro há em mim e que está me enfermando quer que eu repita? não vale dizer que o que está me enfermando é o outro mas sim ver no outro o que há em mim porque é isto que está me enfermando muito interessante esse é o nosso processo de cura esse é o nosso processo de cura uma outra questão dessa passagem a gente ainda está aí dentro de um tempo estamos dentro de uns minutos ainda vamos seguir as nossas reflexões desse processo de cura nossa a gente vê que o processo de cura se deu em dois tempos não porque nosso senhor jesus christ não tinha ação fluídica não era isso é porque a culpa daquele homem a punição era tão grande que custou muito mas muito mesmo a fazer com que aquele homem conseguisse acreditar que ele merecia a culpa que ele já tinha sofrido mais do que o suficiente ele agora era merecedor de ficar curado e aí a gente vai vendo que primeiro ele no primeiro processo de cura ele pergunta para o homem se ele está vendo ele diz sim eu vejo o homem mas como se fossem árvores andando não havia nitidez ele não enxergava ainda com nitidez ele já estava curado mas não via com nitidez e aí vai a nossa outra reflexão o que que em mim pode não estar tão nítido qual é a minha visão do mundo a minha visão do mundo é clara qual é a minha visão de mim mesma eu tenho uma visão clara de mim mesma qual é a minha visão do outro a minha visão do outro é uma visão clara ou toda poluída pelos meus próprios defeitos permeada pelos meus próprios vícios qual é a minha visão da doutrina dos espíritos que eu escolhi para nortear a minha vida então vai aí uma outra avaliação para todo nós a nossa visão é ampla dos processos da vida ou ela é uma visão obtusa ou nós estamos reduzindo a visão da vida e das coisas como aquele homem estava reduzindo a visão da sua vida numa aldeia numa crença distorcida como está a minha visão eu me vejo verdadeiramente como um espírito imortal como filho de Deus como merecedor da felicidade relativa que está destinada a todos nós sem distinções eu ainda estou presa nas minhas culpas e nas minhas punições vai a nossa reflexão vamos aproveitar depois disso novamente no segundo processo de cura ele então diz para nosso senhor que ele está vendo agora com a amplitude e aí vai mais um processo de reflexão como eu tenho analisado todas essas situações da minha vida como eu coloquei anteriormente nós sabemos que a doutrina dos espíritos ela tem um tríplice aspecto e que deve ser utilizada no nosso cotidiano para todos os problemas da nossa vida nós sabemos que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião ou filosofia, religião e ciência como filosofia ela pergunta por quê como religião para quê e como ciência como se nós perguntarmos agora por que que eu estou doente ora, eu entendo que eu estou doente eu sou herdeira de mim mesma ou de causas passadas ou de causas atuais ou de comportamentos que eu tive em vidas passadas ou de comportamentos que eu continuo em tendo vidas presentes mas a questão não é só saber isso a questão é perguntar para que a doença veio me visitar essa deveria ser a nossa pergunta para que a irmã doença veio me visitar porque eu tenho que tirar de toda lição da minha vida de todas as situações da minha vida uma lição então para que que eu estou vivendo isso para que que eu estou passando pela essa pandemia qual é a lição que eu preciso como espírito imortal aprender qual é a minha cegueira diante de tudo isso porque nós também somos cegos então essa deve ser a nossa real visão e como a gente já está nos nossos finalmente eu vou deixar que a gente está por três minutos eu não gosto de ultrapassar o tempo eu vou deixar a profilaxia nós vimos por que que nós poderíamos estar doentes mas a gente tem que perguntar para que e nós temos que chegar finalmente no como como eu posso me curar porque depois que eu perguntar para que que eu estou doente eu vou descobrir o que em mim precisa ter ser transformado o que em mim precisa ser renovado transmutado mas como eu vou realizar todo esse processo dentro de mim o como eu escolhi esta manhã para todos nós a questão de um livro dos espíritos que é 625 onde Kardec pergunta se a espiritualidade poderia nos fornecer um modelo perfeito para nós seguirmos e a resposta da espiritualidade maior foi Jesus ele sim ele serve de modelo e guia para a humanidade queremos nos curar das nossas mazelas sigamos nosso Senhor Jesus Cristo há mais de dois mil anos nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós um roteiro seguro para seguirmos para curar as nossas enfermidades e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor então lá nos ensinamentos de Jesus tem tudo que nós precisamos para encontrar a nossa a nossa cura porque o pior cego gente não é aquele que não vê mas o pior cego é aquele que se recusa a enxergar quem ele é verdadeiramente e o que nele precisa de mudanças agradeço a todos vocês do fundo do coração pela imensa paciência que vocês tiveram comigo até agora agradeço a essa casa querida que eu tenho muito carinho que quando eu conheci o Seac o Seac ainda era uma edícula então eu tenho um imenso carinho para essa casa agradeço a todos vocês pelo imenso amor que todos vocês me recebem sempre e me envolvem com certeza eu não sou digna da metade desse carinho mas eu agradeço essa amizade esse amor e agora eu convido a todos vocês para a gente se unir ainda em laços mais estreitos ainda que se chamam prece porque é pela prece e pela perseverança que nós vamos conseguir vencer os nossos obstáculos Senhor Deus nosso Pai de infinito amor e misericórdia gratidão por tantas coisas que temos os sinais da tua existência estão em todos os lugares os sinais da tua misericórdia da tua ajuda da tua solicitude se encontram em todos os lugares o que está faltando para nós é nós retirarmos essas escamas grosseiras dos nossos olhos que nos impedem de ver o teu amor essas escamas chamadas orgulho e egoísmos que nos impedem de ver o teu amor a tua misericórdia a tua solicitude o teu amparo o teu amor que é incondicional porque o Senhor nos ama apesar de tudo que nós somos apesar de todas as falhas que nós ainda carregamos o Senhor nos ama incondicionalmente ajude-nos Senhor a ter força fé e coragem gratidão mestre Jesus por ter vindo aqui pessoalmente e deixado um roteiro de ensinamentos seguros para nós seguirmos e alcançarmos a felicidade que está destinada a todos nós sem distinção gratidão eterna por tudo isso gratidão eterna a todos os amigos espirituais nossos mentores que tem tanta paciência conosco que apesar de toda nossa teimosia e endurecimento não desistem de nenhum de nós gratidão eterna e que essa paz e esse amor que por hora sentimos e que não somos tão merecedores ainda deles possa através dos nossos pensamentos ir na direção de todos aqueles que se encontram necessitados e distanciados destas verdades possa envolver o nosso planeta azul ajudando a passarmos por esse resgate coletivo e nos tornarmos pessoas mais humanas mais amorosas mais comprometidas com a coletividade terrestre gratidão eterna muito obrigada a todos paz e luz para todos nós